Música Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, fico a pensar nas obras de Tuas mãos. Do céu azul, de estrelas pontilhado, o Teu poder mostrando a Criação. Em coração, meu canto a Ti, Senhor, com grande ação, com grande ação. Em coração, meu canto a Ti, Senhor, com grande ação, com grande ação. Música Quando eu medido em Seu amor tão grande, Seu Filho dando ao mundo pra salvar. Na luz verde, do Seu precioso sangue, minha alma ponte a se purificar. Música 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 Música